Neste sábado, 2, o lateral Felipe Luiz é o personagem da série do Jornal Nacional sobre os jogadores que vão representar o Brasil na Copa da R. O acento agudo se aponta saiba mais veja os perfis dos craques do Brasil na Copa da Rússia é ali com o som alto, a sala escura e a tela grande que começa a viagem sem limites. O cinema sempre foi uma coisa presente em casa, eu e meu irmão, a gente viu o Rei Leão, mais de 200 vezes seguidas, conta Felipe, Interstellar. Quantas vezes viu a mesma cena, esse mesmo filme, umas 20 por aí. Foi inclusive ao lançamento, e viu a palestra de um dos maiores cientistas do mundo que morreu há dois meses. Estava o Stephen Hawking lá, explicando também como é que funciona a astrofísica do filme, lembra Felipe. O interesse pela astrofísica, a origem e evolução dos astros, o grande sonho dele sempre foi ser médico-cientista, diz o pai Moisés. Fome de bola, tinha era sede de saber. Ele gosta de aprofundar nas coisas, quer saber o porquê das coisas, isso desde menino, completa o pai. Ele com dois aninhos e pouco, ele chorava que eu não sei ler, meus amigos sabem ler, eu também quero ler, conta a mãe, Sueli. Felipe estava alfabetizado antes dos 4 anos, diz o pai, tudo ele aprendia com muita facilidade, diz Sueli também tinha interesse em esportes, gostava de jogar tênis, ciclismo. Aliás, começou com o skate e conta Moisés. Seu Moisés, um ex-goleiro que não chegou a ser profissional, se empenhou em educar o filho mais velho com valores éticos, morais e futebolísticos. Não quero nunca ter o papel de mentor ou coisa assim, mas eu induzi ele a jogar futebol, em outras palavras, eu obriguei ele a jogar futebol, sabe, diz o pai. Filho, jogue para longe a bolinha e os torneios de tênis, para um dia ser o Felipe Luiz, para ser o lateral esquerdo de grandes times da Europa, e da seleção brasileira em uma Copa do Mundo. Não, no filme do seu Moisés, o final não era tão feliz assim. O Felipe realizou mais do que meu sonho, eu não esperava que ele chegasse a um nível tão alto. São 14 anos de Europa, e a origem numa cidade do interior catarinense, Jaraguá do Sul, onde italianos, austríacos e poloneses se instalaram gerações atrás e se misturaram. É um brasileiro nato, mas ele gosta das origens dele, diz Moisés. Mãe, Sueli, sobrenome, Stinjen Kasmirski, meu bisavô é da Áustria, Moisés Kasmirski, conta, descendente de polonês, explica Moisés, avó, Maria Almidia a nona. Ele fala comigo em italiano, bastante, conta Dona Alimidia, mora perto do cemitério, avó Almidia. Ele amava chegar aqui, ele brincava muito aqui, era lugar que eles brincavam, no cemitério conta, pique e esconde entre túmulos, é espantoso uma criança gostar disso. Para ele aquilo era divertido. É divertido até hoje, ele adora, diz a mãe, ele se escondia lá e os outros procuravam depois, diz avó, avó Almidia tinha do que se orgulhar. Um neto estudioso, aspirante a cientista em a prova de assombrações. E com um detalhe que encantava, seu Moisés, jogava muita bola quando a gente percebe que as coisas vão dando certo, aí fomos investindo nele, conta o pai. Do futsal em Jaraguá do Sul, foi chamado para um teste no Figueirense. E aprovado, para sair de casa aos 14 anos e morar em Florianópolis, eu sempre tinha essa preocupação. E o Moisés dizia, não, vai dar certo sim, vamos ter confiança, vai dar certo, diz Sueli. As cartas que chegavam para os pais em Jaraguá, já eram as de um menino que tinha trocado definitivamente de planos, um ex-futuro médico. Agora, um adolescente focado em futebol. Suas cartas estão me dando muita ajuda, pois você conhece como é difícil estar longe de casa, mas sei que a recompensa virá, escreveu para o pai. Estou com muita saudade, mas vou aguentar, lê a mãe. É bem difícil para uma mãe, tive que tomar até remédio, para a gente poder às vezes até dormir, mas passou, conta Sueli. Aos 18, já era profissional no Figueirense, aos 20, a Jex da Holanda. E as camisas foram mudando, Real Madrid B, Deportivo La Coruna, Atlético de Madrid, Chelsea e a volta ao Atlético, ao todo. Sete anos de vermelho e branco. Chegou a uma final da Liga dos Campeões e conquistou oito títulos, incluindo a Liga Europa, há duas semanas. Um lateral sempre em busca de perfeição tática, um estudioso. Vejo muito jogo, analiso bem, eu consigo prever bem os jogos e ver bem onde estão os erros dos adversários, diz Felipe Luiz. A velha sede de conhecimento, queria aprender inglês, quando chegou a Holanda, e decidiu juntar o prazer do cinema com o aprendizado do idioma, levou quatro filmes para a Europa. Vou decorar esses filmes, vou ver 300 vezes, vou decorar e vou aprender as falas. E foi o que eu fiz, te lembra, para evoluir no xadrez, chega a jogar 20 partidas por dia, é a inteligência trabalhando sem cessar e contra o relógio. O Felipe é do tipo que leva o xadrez a sério. Joga, estuda e sofre pra perder, eu não jogo, tem que aprender, começa a estudar, começa a melhorar. A impressão quando você perde no xadrez, é que o cara é mais inteligente que você, né, essa é a sensação que dá. Pede, eu tenho vontade de quebrar o tabuleiro na frente do meu adversário, diz, o filho do seu Moisés segue em sua sede de conhecimento. Aos 32 anos, não abre mão de saber o que é ser campeão do mundo. Talvez se eu tivesse 22, 23, 24 anos, estaria falando que é um sonho jogar uma Copa do Mundo, mas hoje eu não penso assim, eu penso que eu quero ir pra ganhar, diz o jogador.